Paredão já tá tocando, as minas só dançando, vem, taipave e sobe, cê vai Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão já tá tocando, as minas só dançando, vem, taipave e sobe, cê vai Alô, Jacinto, rapaz, eu sei, amassou nessa, né E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Oi, então desce com a bunda Então sobe com a bunda Paredão já tá tocando, as minas só dançando, vem, taipave e sobe, cê vai Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão já tá tocando, as minas só dançando, vem, taipave e sobe, cê vai Alô, Jacinto, rapaz, eu sei, amassou nessa, né E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Oi, então desce com a bunda Então sobe com a bunda Ah, 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 ah Outro 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 Obrigado.